até que enfim achei que não ia mas foi digidim djararararum dararararum dararararum mó bagulho vermelhão, sinistration cê é louco rapaze vamo bora, vamo bora, vamo bora, vamo bora tamo de marcha salve salve rapaze aqueles piques cachorreira do mangue salve salve, salve Joãozinho salve for you salve salve todo mundo que tá encostando já deixa aquele likezão gringo rapaze que o bagulho é louco a live deu aquela atrasadinha né normal, como de costume pra variar eu esqueci o meu óculos que era pra mim ter trazido, eu não trouxe mas tá bom também da nada, salve Dri salve Luana Holanda salve Gabi, Top Music, Carlos Guilherme Revelyn Pontinho já mandou umas rosinhas pra nós salve Dani salve salve como é que cê tá, tá bem? moderadora aí, gringueira encostando naqueles piques vamo que vamo né rapaze vamo ver se cê já sabe né mano se a live cair do nada rapaze do nada se a live cair a gente vai pro YouTube demorou? então é isso mano mais um dia domingueira livezona gringa aqueles piques vamo que vamo tamo num lugar novo que eu nunca vim inexplorado então nós vai explorar esse novo essa nova região salve B tamo junto obrigado Sérgio tem entrado na equipe Giovana, obrigado pelas ozinhas tamo que nem GTA rapaze descobrindo novas regiões naqueles piques é nóis vi tamo junto sumiu hein sumiu obrigado rapaze todo mundo que tá encostando deixando o likezão naqueles piques Isis Giovana também mandando o set rosa Ronaldo entrando na equipe tamo junto aqueles piques a camis também caralho as moderadoras tá tudo em peso hoje mano apareceu todas e é isso rapaze cê já sabe live caindo mas vaza pro YouTube demorou? esperamos que não caia né mano esperamos que não caia se Deus quiser não vai cair não vai dar tudo certo vamos de marcha explorar aqui esse pedacinho que eu nunca vim pra cá é um bairro que eu nunca estive então também não conheço mas é isso a exploração é isso aí mano e pra lugares que a gente não foi e lugares que a gente foi também enfim mano vamos de marcha dá um bata esqueceu de mim salve salve cachorro tamo junto aqueles piques brabíssimo tô com a lanterninha no pescoço tem um puta barracão aqui ó uma bitoneira uma ferramenta os caras construindo será que tem gente lá dentro? tem nada nossa mano bizarro os caras deixar um monte de material assim os caras não meter a mão milagre lá na construção onde eu tô fazendo lá rapaz deixamos uns fios lá os caras roubou imagina um barracão desse aí um monte de coisa milagre nome do YT esse no estrebo não é mais esse nome não mano o nome do YouTube lá pra quem quiser se inscrever no canal lá é arroba William é o mesmo mesmo nome daqui demorou? é o mesmo arroba mano esse bairro aqui tá parecendo esse bairro aqui tá parecendo um bairro industrial né várias empresinhas pá uns bagulhetes de madeira ali uns bagulhetes de compreensor de ar umas máquinas uns bang espalhado por aí isso aí ó o YouTube é isso aí arroba William é esse mesmo rapaz e o bairrinho aqui é grande mano achei que era menor mas não é menor não mas é que nem eu falei pra vocês tá parecendo tá parecendo um bairrinho industrial caralho o tamanho dessa roda aqui mano dessa roda não desse pneu eita porra menor rapaz é só pra vocês terem ideia um dois três palmos mano de largura deve ser de alguma máquina né industrial caminhão trator sei lá vários pneus uma mata aqui do lado um terreno vendendo se pá não sei tem umas casas aqui também mano então não é só industrial mas a gente vai lá pro fundo rapaz a gente vai pro fundão desse bairro aqui explorar galera pra ficar informado segue no Insta lá ele avisa quando e onde ocorrem as lives é isso aí rapaz pega a visão mano pega a visão do usuário real aí que o bagulho é isso aí rapaz quem não estiver seguindo no Insta tá moscando mano por que que eu falo pra seguir no Insta eu aviso lá nos stories rapaz então é facinho dia de live dia que vai ter live dia que não vai ter por exemplo eu avisei nos stories lá do Insta que ia ter live hoje aqui no TikTok eu não avisei então assim tá moscando se não estiver seguindo nós mano o clima o clima tá bom tá gostoso não tá calor nem frio o pai tá de chinelo qual o estado que você grava Minas Gerais pai tá de chinelo bermuda e regata eu esqueci meu óculos mano como vocês sabem a noite eu enxergo mal pra carai tem uma mata lá embaixo também depois a gente desce pra lá também como é bairro inexplorado mano eu vou fazer várias lives aqui eu acho em rapaz porque tem bastante coisa pra gente explorar aqui bem legal grandinho também e outra fita também antes que eu esqueça agradecer todas as moderadoras aí que encostou hoje que encostou em todas as lábios até esqueci de agradecê-las esses dias aí mas é que há muita correria mas elas ajudam a nós pra caralho demorou? alerta obrigado aí mano pelo presentinho aquele speak é perguntaram se tá calor mano o tempo tá legal tá gostoso tá ligado nem calor nem frio e é o que eu deduzi mesmo viu rapaz esse bairro aqui tá mais pra um bairro industrial tá ligado salve Will cheguei é nóis tamo junto agradece outra moderadora nossa aí também é é mais uma área industrial muitos barracão aqui tá ligado mas vai continuar nesse tem uma mata lá pra baixo também mas depois a gente desce vamos vamos continuar aqui nessa linha reta aqui ver o que que tem por aqui até onde esse bairro vai qual é a profundidade né mano e vamos vamos explorando aqui ver o que que a gente encontra eu postei rapaz e o corte do é é isso aí ó a B tá certinha bora amassar no like rapaz verdade hein tem alguns minutos de live já tamo com 38k de like provavelmente o psicopata do like tá encostando aos pouco e é isso aí metendo likezão na live nossa aí que o bagulho é gringo mano vocês motivam mais ainda a nós fazer live é eu postei rapaz e o corte completo do que aconteceu do cara de vermelho Giovana obrigado aí pelo primeiro presente quer dizer o presenteador principal né que mais tá mandando presente aí agradece as rosinhas eu postei o cortezão rapaz do cara de vermelho completo desde o momento que aconteceu o bagulho até o momento que eu saí correndo lá e a live trava então deu pra ver certinho os dois caras de máscara e tal essa live é muito falada né mano até hoje e eu acho que nós nunca vai ter acho não né tenho certeza que nós nunca vai ter resposta sobre o que aconteceu naquela live e muito provavelmente a gente nunca vai ter uma live parecida com aquela né mano eita porra caiu meu bagulho no chão aqui e é assim rapaz fortalece nós um like aí como vocês veem o alcance aqui no tiktok tá cortado porque eu tomei vários ban quem tava me assistindo aqui uns dias sabe que a gente tava com alcance fantástico tava alcançando gente pra carai mas infelizmente devido aos banimentos a gente vai tomando corte de alcance né mano o que prejudica muita gente que cria conteúdo pra internet mano caralho é uma pessoa ali mano ou eu to cego rapaz se for uma pessoa vai tomar lanternada agora pera ai eu acho que é acho que não é uma pessoa não mano eu que to cego mesmo rapaz é uma árvore mano nada a ver mano eu falo pra vocês rapaz eu sem óculos de noite é uma bosta mano é um perigo rapaz é um perigo é folha mano é tipo um mato tá ligado nada a ver mano não tinha nada a ver com gente no bagulho eu falo pra vocês eu sem óculos é um desastre é um desastre rapaz é um desastre um desastre não tá valendo mais o desafio dos 5 milhões pra trazer sua mãe tá valendo rapaz tá valendo tá valendo o desafio não acabou não a gente bateu 5 milhões de like numa live já cumprimos metade da meta e agora tem a segunda metade da meta que é 5 milhões em qualquer live mas essa essa meta aí eu vou deixar ela eu vou encerrar ainda mas eu não sei quando ainda porque eu sei que muita gente quer ver isso aí e eu particularmente quero muito ver essa live acontecer tá ligado eu com a minha mãe apertando a campainha vai ser um bagulho muito mano nem eu sei como é que vai ser mas eu acho que vai ser muito da hora muito engraçado eu também quero ver muito isso então é por isso mesmo por esse fato que eu tô estendendo mas eu vou eu vou deixando rapaz a hora que for pra cancelar eu cancelo mas por enquanto ainda tá rolando ainda 5 milhões nessa ou qualquer outra live que a gente fizer ainda é válido ainda demorou? fala pra limpar a câmera já limpei rapaz no começo mas eu limpo de novo tá um guspinho aqui ó e toma ele pronto dá-lhe guspida limpei melhorou ou tá mesmo a bosta limpei rapaz limpei a câmera mas é tá de noite também rapaz a qualidade não vai ficar lá aquelas coisas tem algum bagulho na minha mochila fazendo barulho que eu não sei o que que é eu não sei se a gente tá chegando no final do bairro mesmo a fita falei a câmera já tava limpa rapaz é que tá de noite então é é complicado mas aqui é uma área industrial tem algumas casas aqui mas acho que tem uma pista também caralho isso aqui é muito maior do que eu imaginava que seria parece que tem uma pista parece que tem um caminhão vindo aqui da pista não sei se ele tá vindo da pista ou tem mais bairro pra lá eu também não vou muito a fundo não que inveja da câmera sentir a saliva do Will lá ele mil vezes cê é louco lá ele um milhão de x nem fodendo eu acho que é isso rapaz tem uma pista mano no bagulho aqui mesmo tem um posto aqui ó provavelmente posto de pista é que deve ser uma pista eu vou ir pra lá só até um certo ponto mas depois não vale a pena ir muito pra lá não porque de fato tem um caminhão mesmo passando aqui vai passar aqui do ladinho de fato é pista mesmo olha as cachorradas do posto olha o caminhão aí boa cachorro Danimang e aí paizão Daniel salve cachorro Emerson obrigado aí mano por ter virado membro as suas lives do youtube me motivaram obrigada é nós Antônio tamo junto cachorro motivação é vocês rapaz que encosta na live que deixa o like que porra é essa que bonitão será que é condomínio isso aqui caralho é condomínio essa porra depois ela vai dar nossa o bairro aqui é grande rapaz Juan salve salve cachorreira mandando presente aí pra nós menor também depois nós sobe rapaz pra cima tem bastante coisa aqui mano condomínio rapaz de playboy essa porra aqui no meio do mato mano no meio do nada sério como é que esse cachorro filho da puta saiu dali eita caralho o cachorro mano ainda bem que é cachorro pequeno se fosse um cachorrão grande eu tava fudido como é que ele saiu dali do posto agora eu não tô entendendo mais nada como é que aquele cachorro passou a grade cês viu não viu rapaz eu tô ficando louco cês viu que essa porra desse cachorro tava lá dentro cês viu que essa porra desse cachorro tava lá dentro cês viu e só ele saiu os outros tá preso não vou nem tentar descobrir como é que ele saiu senão nós vai ficar louco vamos atravessar aqui vamos pro outro lado que pelo outro lado parece que tem mais coisa aqui é mais mato mesmo pelo visto acabou ou é pista também eu acho que tem uma pista rapaz que leva pra lá Gabi mandando vários presentes aí B5 também umas rosinhas tamo junto mano agradece eu acho que tem uma pista pra lá mas é bem no meio do mato também essa pista pra pista eu não vou porque não vai ter nada pra não fazer uma pista então não sei se vale muito a pena será que a gente encontra umas oferendas aqui aqui é um bairrinho bom pra quem gosta de fazer uns trabalhos de macumba suave não tem ninguém vem aqui e faz o bagulho mano não fala palavrão o tiktok pode te banir bane não mano os banimentos não é por causa de palavrão não rapaz palavrão você pode falar à vontade no tiktok aqui não é isso que bane não é é uma ridicularidade que não dá pra entender mesmo tá ligado HB aí vários presentinhos pra nós se tornou o presenteador principal é isso aí psicopata do like 129k de like hein rapaz vambora que o bagulho é louco mano vambora que o bagulho é louco malipom mandou dois bagulho de música aí nota musical nossa odeio subida mano cansa demais ainda bem que eu trouxe água também água lanterninha no pescoço época de eleição achei que isso aqui era bandeira eleitoral mas pelo visto não é não tô com a vontade de peidar da porra vou silenciar aqui pra peidar daqui a pouco peidar ao vivo é foda apesar que eu já fiz isso algumas vezes também foda-se cu é meu subidinha tá matando rapaz eu falo em peidar aí vocês ficam peida 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 não sei quem que é mais porco se é eu ou é vocês vocês é foda viu mano vocês é foda Will nós te ama é nós estamos juntos cachorro eles ficam agora vai ficar pedindo pra eu peidar vou peidar não perdi a vontade de peidar vai falar que você vai sair daí também cachorro olha aí eu tô ficando doido hein porra tá da horinha aqui hoje rapaz bem um bairrinho bem diferenciado né mano caralho metendo um banquinho aqui no meio do nada mano é grande esse bairro aqui rapaz puta que pariu nossa eu não consigo enxergar nada mano muito longe vou subir pra cima pra ver o que tem indo pra cima depois qualquer fita nós desce meter um banquinho no meio do nada olha um sobradinho ai ai e aí rapaz como é que vocês estão fala com nós vocês viram o corte quem assistiu quem assistiu aí rapaz o corte novo aí do cara de vermelho que eu postei o corte completo sem corte é um corte mas é um corte completo vocês entenderam né mano vocês entenderam se não assistiu vale muito a pena assistir mano dá pra ver certinho os dois cara de máscara mano certinho rapaz certinho 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 eu estou bem então tá bom o importante é que vocês tá bem tá todo mundo bem aquele domingueiro né mano amanhã é dia de domingueiro né rapaz amanhã é dia de passar com a família comer frango assado tá ligado tá ligado maioria aí já assistiu cortezão do cara do vermelho várias pessoas colocou eu aí no chat rapaz eu vou falar pros moderadores fazer uma enquete aí pra nós descobrir amanhã é dia de frango assado pelo menos é o costume né mano domingão vocês costumam comer frango assado também domingo ou não faz uma enquete aí moderadores vamos ver quantas pessoas faz a tradição do frango assado no domingo faz a enquete pra nós aí vocês respondem rapaz a enquetezinha vai aparecer aqui no canto uma pranchetinha azul só clicar e deixar seu voto pra nós levantar essa pesquisa BR informática mandando uns presentinhos aí pra nós estamos juntos cachorro sim com macarrão salada aí sim oxi tá tendo festa aqui em algum lugar rapaz olha lá tá mesmo tá mesmo rapaz lá do outro lado da rua festa ó mas hoje eu não vou invadir festa não não tô no pique não rapaz hoje eu tô suave nem vou prometer nada porque hoje eu tô susto hoje eu quero mais fazer uma exploração mesmo conhecer esse bairro aqui cadê a enquete as moderadoras chapou hein faz a enquete pra nós aí caralho ai ai olha lá tá tendo uma festa ali rapaz ó o pessoal rindo olha lá o pessoal tá de banho mais ou menos uma festa não é bem uma festa mais ou menos uma reunião né mas hoje eu tô safe rapaz tô safe safezão quero fazer essa exploração suave gringueira e o bairrinho aqui é grande eu tô ficando cansado que eu achei que essa porra era menor negócio da enquete não tá aparecendo viu oxe será que deu algum problema esta merda enquete enquete rápida iniciar uai ixi nada a ver eu fiz uma enquete ali de de reação mano enquete de texto fim deixa eu finalizar essa pronto finalizei pra mim tá aparecendo pera deixa eu ver o que tá acontecendo aqui rapaz votação rápida com presente votação com presente de texto não enquete de texto só aqui ó deixa eu fazer uma enquete nova dia de frangassado é mal ruim eu parar pra fazer enquete por isso que as moderadoras ajudam pra carai eu posso fazer bem simples aqui senão perco o ritmo da live pronto iniciei rapaz nossa nada a ver mano tá perguntando a enquete se me segue no insta ou não enfim rapaz a enquete tá aí ó vota sim ou não sobre o bagulho do frango deu problema pra nós mesmo pra mim também não aparece uai estranho depois eu vou ver isso aí o que tá acontecendo por que que vocês não tá conseguindo fazer a enquete bizarro era pra tá dando pra mim tá normal aqui as opções eu tenho que às vezes o tiktok atualizou deu algum bo mas eu vou ver certinho é maioria diz que é que é dia de frango assado no domingo então é isso né mano tradição cachorro obrigado pelo coração victor obrigado pelo brabo aqui tem mais casa rapaz do que lá embaixo lá embaixo tem mais lá embaixo tem mais bagulho industrial né eu era o cara de vermelho sonha tá bom vamos fingir que eu não acredito aquela live lá rapaz vai ficar assim pra história não importa quantas lives eu faço aquela vai ser sempre uma vai ser sempre um questionamento vai ser sempre perguntada e sempre comentada diguinho quatro meses acompanhando você teria que ser vírgula né inteligência vamos botar uma vírgula aí carai é viciante ver suas lives é nós cachorro tamo junto e usa vírgula hein mano senão eu burro também se eu não usar vírgula eu já sou burro minha leitura é péssima se vocês não põem vírgula pra ajudar eu fico mais ruim ainda e tá tendo mais coisa lá embaixo rapaz ó ó a música vamos andando vamos andando aqui ver o que que nós descobre aqui é o Calegaro que jeito Calegaro tá em todo lugar agora esse carai aí não dá rapaz aí vocês quebram o pai mano quem não estiver seguindo o insta rapaz e no mosca segue lá lá o aviso nos stories o dia que vai ter live então não fica chapando não já segue segue aqui no tiktok também no mosca no chapa carai a Gabi já mandou rosinha pra carai várias 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 e várias Luísa Jesus também consegui a enquete conseguiu não eu que fiz ou não você que fez é que você fez ah conseguiu mesmo uai por que que você tá conseguindo e pras outras moderadoras não tá dando certo alguma merda deu depois eu tenho que olhar lá a hora que acabar a live eu vou vou analisar isso aí mas tá bom você conseguiu obrigado rapaz tem uma estradona de terra pro meio do mato lá ó vamos descer lá ou não primeiro nossa mano o que que tem lá pro fundo puta rapaz eu tô cegão o cachorro mano acho que tem alguma tudo que tem cachorro mano eu tô me empolgando rapaz eu começo a me empolgar Juan obrigado aí mano pelo presente eu tô ficando empolgado eu quero ver o que que tem lá mas também eu quero descer lá pro fundo no meio do mato mas vamos ver o que que tem aqui no final da rua vamos fazer uma coisa de cada vez não vou me deixar levar pela empolgação vamos devagar não os caras meteu um o que que tá escrito aqui hã? o que que tá escrito aqui rapaz alguém consegue ler essa porra que escreveram no tijolo? é go hã? eu não consigo ler rapaz vocês conseguem ler? o que que escreveram no tijolo? Gabriel? nossa parece Gória o Gabriel não dá pra entender não rapaz eu tô gabigol nada a ver mano nada a ver cachorro tio Inchester é foda mandou um monte de vírgula enfim deixa essa porra aí que eu não tô entendendo nem sei sabe cada um fala que tá escrito uma coisa e o cego sou eu eu esqueci o óculos rapaz aí me quebra mano eu fico ceguinho rapaz de noite mano parece algum bagulho abandonado lá mas eu não consigo ver direito também eu acho que vocês estão enxergando essa porra melhor que eu vocês querem saber a verdade viu alerta aí Yasmin obrigado pelos presentes também quem tá chegando agora mandando um oi aí salve tamo junto espero que todo mundo esteja bem curtindo domingão nossa tá um ventinho gostoso aqui rapaz ih olha lá o cachorro que nada a ver viada o cachorro no sofá mano que aleatório mano nada a ver nada a ver viada tá mó de boa o cachorro mano caralho tá chapando nossa nada a ver nada a ver mano é nóis claro caralho rapaz brisei no cachorro ih cachorro bonzinho eu não vou lá mexer com ele não vai saber encapeta comigo nossa nada a ver mano cachorro mó de nossa nada a ver rapaz o cachorro mó suave no sofá mano porra por essa eu também não esperava mano ai caralho cachorro bem de boa no sofá mano não quer guerra com ninguém olha o cachorro mano falou em cachorro mandou umas 20 rosas pra nós aí a live é sobre o que mano a live é aleatória não tem sobre pra quem tá chegando agora mano sobre o que minhas lives sobre porra nenhuma mano minhas lives é isso é aleatoriedade é sobre é sobre tudo e sobre nada mano a gente vai andando pela rua vai filmando os bizarrices filma cachorro deitado no sofá aleatório troca ideia com o chat eu leio os comentários respondo as perguntas as vezes a gente faz uma zoeira quando dá vontade e é isso mano a live é sobre tudo e sobre nada tá ligado rapaz 200k de like hein mano deixa o likezão segue no insta não esquece pra cá que eu queria vir que eu achei que era um bagulho abandonado não é eu tô cego pra caralho é uma é um sobrado ali que é só um sobrado agora onde eu vi uma estrada de terra cabulosa pra nós descer é lá pra baixo é lá pra baixo nossa tem bastante comentário rapaz eu não consigo ler todo mundo não é um monte de comentário presente ao mesmo tempo é foda é foda rapaz é foda Davi João mandou as rosinhas qual cidade você é sou de Iturama sou de Iturama vai correndo vou nada tô de chinelo vai esfolar tudo meu pé bora rapaz deixa o likezão fortalece o nosso que o bagulho é louco hein mano mas vai descer lá naquela estrada lá pra baixo mano olha o barulho que essa porra tá fazendo vocês conseguem ouvir rapaz o barulho da torre escuta que barulho bizarro da porra não dá pra ouvir mano tem gente que tá falando que tá escutando vou chegar mais perto mano se eu morrer eletrocutado aqui é culpa é dos seis hein vai vou tentar chegar mais perto pra vocês ouvirem o barulho escuta vou ficar silêncio agora você é louco mano não tem barulho nada a ver essa torre eu vou sair fora daqui rapaz você é louco uns barulhos sinistros sei lá se tá chacoalhando se é corrente elétrica passando não vou ficar perto dessa porra não viado você é louco rapaz vai saber eu que tô novo ainda tem só 27 anos Will já assistiu Dexter? não mano mas já ouvi falar que é muito boa essa série muito boa muito boa agora eu vou ler uns comentários aqui rapaz não dá medo não? mano eu não tenho medo de nada não graças a Deus e justamente por esse fato de eu não ter medo que muita gente que pensa que a live do cara andando de costa lá o maluco de vermelho é combinada quando na verdade nunca foi e nunca vai ser nenhuma live que eu fiz até hoje é combinada aqui a estrada de terra acho que é pra cá Will me nota por favor Iara é nós estamos juntos e os eletrodomésticos Will? pois é mano sumiram a geladeira o armário mano os cara tem tempo viado os cara para de assistir a live pra criar conta com o nome de eletrodoméstico pra vir comentar na live vocês não valem um real porcentagem de bateria estão perguntando 67% tá porra rapaziada olha o barulho que essa torre está fazendo agora se liga essa aqui está feia escuta tá porra olha a torre aqui vocês estão ouvindo rapazes caralho tá fazendo mó barulho outra porra rapaziada o barulho dessas porra aqui é normal cara vai tomar no cu vou sair daqui rapaz não é normal essa porra não o Will acompanha você há três anos mentira da porra eu faço live há um ano só filha da puta mentiroso do caralho como que você me acompanha há três anos ou lazarento filho de rato se eu faço live há um ano e pouco mentiroso da porra mano mano onde você está na rua entra no milharal isso aqui não é milharal não isso aqui não é milharal não doente por aqui é cana de açúcar esse povo é criado com vó rapazi aonde isso aqui é milharal mano isso aqui é cana irmão aonde que esse doido viu milharal esse cara é criado com vó cana de açúcar caraca você confundir cana de açúcar com milharal é foda cachorro porra aí você me quebra irmão você confundir cana de açúcar com milharal aí você me quebra cachorro aí não dá aí não dá caralho aí você quebra o pai desse jeito entra no milharal ai mano você é louco só pode ser de propósito um bagulho desse não tem como não tem como o cara ter falado sério tá ligado entra no milharal mano esse bairrinho vai ser da hora pra fazer outra exploração aqui você é louco é bem grande tem várias fitas aqui e agora uma moto vindo do nada darry obrigado pelo bracelete mano acho que mora bem na casa ali ó sai cachorro fica preso aí sei lá que cachorro que é mas fica aí ai ai do milharal foi de fuder rapaz é Manaus não mano não é Manaus não tem muita gente que pensa que é na cidade deles tá ligado souza obrigado pela rosa mano neymar também obrigado pela rosa mano por que vocês não põem o nome dos seis ô bando de safados eita porra o cachorro saiu filha da puta vem cá vem aqui cachorro bonzinho como ele vem todo sujinho olha que menino manso que bonzinho pra você tomar um banzinho né a cabecinha dele e aí Joe como é que você tá tá tudo bem tá na paz você quer carinho também vem cá carai você tá todo fodido irmão tá magro pra porra vem cá ai como ele é bonzinho vem cá chega você já teve carinho ambição agora você vai ficar latindo chifrudo ai rapês cachorro gosta de mim pra caralho eu gosto de cachorro também o que que eu tava falando né eu perdi o foco cachorro eu perco o foco muito rápido mano mano na moral rapês eu vou fazer uma pergunta pra vocês uma pergunta assim que eu quero entender mano como que vocês conseguem me assistir velho eu sou muito mano eu não consigo focar em nada rapês eu vou falando e vou misturando um assunto no outro e sei lá mano eu acho que vocês é mais louco do que eu não é possível viado e meu cachorro até agora você tá rapado quer me morder o que que tá acontecendo como que vocês conseguem rapês fazer essa façanha de me assistir tem que ter mais parafuso solto do que eu mano porque nossa nada a ver mano eu começo a falar um bagulho eu já encaixo em outro e que emenda em outra fita e daqui a pouco eu tô falando outro bagulho tá ligado ih esses cachorros parece que não tá de bem com a vida não hein olha não vai arrumar confusão não hein malandro você tá com cara de quem quer arrumar briga hein olha lá olha lá os encrenqueiros Cris Bums que nome bosta vocês é mó otário mano Cris Bums obrigado aí mano pela rosa Cauê mandou rosinha também tamo junto Xandão obrigado pelo brabo responde aí rapês como que você dá conta de assistir mano qual que é a qual que é a sensação de assistir isso aqui qual que é a brisa que mano vai ser um cara assim aleatório pra lá até eu me surpreendo as vezes tá ligado essa é a única live que assisto aqui no tiktok é nóis cachorro tamo junto é uma satisfação do carai tá ligado a moto do mano ali deu pau pifo ei o cara foi com mecânica essas horas sobre a moto mano é uma honra tá ligado saber que é a única live que o cara assiste a minha voltamos no banquinho aqui ó cê é louco pensou né tá na matrix é nada eu que dei a volta canzinho obrigado aí mano pela rosa branca tamo junto pô rapaz esse barrinho é da hora mano eu gostei de explorar aqui tem muita coisa ainda que dá pra ir muitos lugares que dá pra ir mas né vai deixar pra uma próxima live nós explora explora mais pra aqueles cantos lá você tem casa? não tem não eu moro de eu moro de Badaponte a geladeira chegou o Will não vi o geladeiro olha a geladeira os caras mó otário geladeira do Will mano vocês tem tempo demais cachorro vocês não trabalham não filha da puta ai véi esse cara é muito ridículo mano esse cara tem muito tempo véi vem cá menina vem aqui vem aqui bonzinho ai que menino manso que menino desconfiado mas é manso né hum olha o rabinho balançando como que você tá menino hein olha o rabinho tudo sujinho tá fedidinho ai ai coloca outra meta Will ah vou mexer com meta agora não deixa essa porra sem meta mesmo foda-se fica do jeito que tá aí ai ai posso subir subir quem doido mano quem não estiver seguindo o insta rapaz segue nós livezinha aleatória que eles piquem super choque nossa esse desenho era bom rapaz mandou uma rosinha mano quem aí assistia super choque rapaz na televisão era a tv globinho que passava essa porra eu nem lembro que canal que passava nossa super choque é muito bom rapaz que desenho gringo mano olha lá o pessoal digitando eu ai ó várias pessoas assistiam super choque hein mano nossa fala aí rapaz super choque era de cria demais mano que desenho maravilhoso hein mano porra era muito gringo né mano e é difícil a gente ver desenho com o personagem negro sendo protagonista né mano e super choque é né acho que foi um dos primeiros posso estar falando bosta aqui mas mas deve ser sbt que passava né super choque nossa super choque era muito bom olha o gatinho e tem dois gatos viado olha o branco e gato é chato gato não vem não e tá preenho olha o barrigão você tá gravidinho não consegue andar com o barrigão é gato é foda mano 267 pessoas colocou aí que assistia super choque hein mano porra nostálgico a única coisa que é mais da hora que super choque é você aí sim hein aí sim mano que honra ser mais da hora que super choque tem que ser pique hein cachorro que super choque é vida hein mano super choque liga da justiça porra era mó desenhada bom né mano hoje em dia uns desenhos mó tabajara podrão x-men evolution jean gray ciclope vampira vocês lembram rapaz esse é cria hein mano os cria tá ligado quem lembra da entradinha dos x-men evolution x-men evolution nossa mano que nostalgia do caralho rapaz que nostalgia do caralho mano era uma delícia assistir aquilo lá mano ciclope jean gray noturno motogra mó bom viado ai bons tempos né rapaziada a maioria conhece aí ó eu 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 mano isso aqui eu acho que é uma estação de energia rapaz caraca tem gente compartilhando o vídeo aí agradecem tamo junto mano estação de energia esse bagulho é perigoso ó o barulhão que essa porra faz mas isso aqui eu sei que é normal fazer esse barulho mas aquelas torres lá é sinistro segunda torre que eu escuto fazendo aquele barulho bizarro rapaz vamos deixar o like hein mano 349 mil tamo com a batida 500 nossa o tamanho dos transformadores dessa porra malandro o bagulho é gigante cachorro gigante fi ô mano agradece todo mundo que esta compartilhando a live aí deixando o likezão seguindo nós que sentiram a nostalgia dos x-men puta é maior nostálgica x-men enfim é muito gringo né mano muito muito gringo e a live não caiu né magicamente ainda bem graças a Deus 7 mandou uma rosinha também agradece bem 10 hein mano bem 10 é da hora também mano bem 10 é muito bom eu comecei a assistir bem 10 ainda nos primeiros episódios quando mostra lá que ele pega o relógio e mais cachorro esse aqui não está muito bem com a vida não mas está gordo hein está gordão enfim você é louco pança tá pança e vamos nessa estradinha aqui ver o que tem para cá mano esse barro é grandinho rapaz tem muita coisa aqui mano para não explorar que o bagulho é louco depois eu vou fazer outra live nesse barro aqui agora você levanta para começar a latir cachorro pelo amor de Deus rapaziada o bagulho é louco não se faz mais desenho como antigamente do mesmo jeito que não se faz mais música como antigamente as músicas de antigamente era muito boa rapaz muito boa desenho música tem coisa de antiga que hoje em dia é melhor tá ligado mas tem coisa que não supera as antigas não música principalmente eu escuto tanta música antiga sei lá as músicas antigas rapaz sei lá o bagulho parece que era mais gringo tá ligado mandaram um presente mas eu nem vou ler teu nome porque se eu ler teu nome é perigoso a live cair mas agradece tamo junto o Murilo mandou um cafezinho é isso aí rapaz é bem lembrado da camisa aí ao invés de quem estiver mandando rosinha os bagulhos não viram membro clica aqui na foto vira membro você vai ficar com o nome destacado que nem o Gui tá ligado o Marcelo todo mundo que tem o nome destacado vocês vão olhar no chat é pessoas que viram membro custa uma moedinha que é a mesma coisa de uma rosa então ao invés de você mandar uma rosa você vira membro que você já vai ficar com o nome destacado entendeu e aparece esse coração é lá entrou na equipe tamo junto agradece todo mundo que tá virando membro que eles piquem aí vocês ficam com o nome destacado tá vendo o Dan aí vai subindo de nível também é isso aí é da hora pra caralho o que vocês ganham sendo membro porra nenhuma eu que ganho ganho uma moedinha agora vocês não ganham nada só ganham eu falando aqui na orelha de vocês e é isso tá achando ruim vai tomar todo mundo no cu se foda é isso aí ai caralho mano não tem fim não nossa tem fim só porque eu falei eita porra eita porra eita porra fi caralho cachorro me assusta assim não filho da puta você é bonzinho ou você não é bonzinho eu tô suave desse cachorro aí cuzão do nada malandro fica aí latindo aí vai tomar no seu cu você também você é nossa graça irmão me tirou da tristeza eu vejo suas lives dou casa risada mano Deus te abençoe é nóis mano tamo junto é isso aí droga é o cacete você é louco mano do nada me aparece um cachorro ali cachorro mó grande não é bonzinho não vou sair fora não quero guerra com ninguém deixa o cachorro na dele que eu tô na minha aqui pra que né o cachorro vai querer me agredir aí não fica aí de boa fica aí de boa manda salve pro Mato Grosso salve cachorro tamo junto tu mora onde mano várias pessoas aí entrando na equipe virando membro obrigado aí todo mundo que tá entrando demorou tamo junto o beat e outros aí que eu não consegui ver é que é foda rapaz andando na rua aqui você tem que prestar atenção em muita coisa ver muita coisa pra você não se lascar também então é manter atenção em várias coisas tá ligado manter atenção em várias a Camis mesmo é membro nível que nível que você é Camis acho que a Camis deve tá membro nível 22 mano a Camis é membro foi a maior cota antes mesmo de virar moderadora que ela já era membro já tá nível 22 carai puta que pariu hein nível 22 mano aí sim ai ai nossa aqui tá gostosinho mano o clima tá ligado mano eu ia falar um bagulho aqui que agora eu esqueci mano o que eu ia falar mesmo que eu ia perguntar pra vocês agora deu um branco viado ah agora ó vindo chutado fino a ruim ó vai só um bicho no meio do mato era uma vez uf era uma vez eu esqueci rapês o que eu ia perguntar pra vocês eu esqueci esqueci mano aqui tá mó gostosinho tá ligado perto do mato aqui tá mais geladinho mano mó fita deixa eu acender a lanterna aqui senão vocês não vão enxergar nada ó toma era luz que vocês querem haja luz tu mora onde em algum lugar da terra do planeta terra ninguém falou power ranger nossa power ranger era da hora hein mano hora de morfar boom aí virava robozão todo mundo queria ser o power ranger vermelho hein mano todo mundo queria ser o power ranger vermelho só se você tivesse algum problema de cabeça pra você não querer ser o power ranger vermelho fala as mulher vai querer ser a rosa mesmo as power ranger rosa eu queria ser o power ranger vermelho quem não queria ser o power ranger vermelho para rapaz todo mundo queria ser vermelho homem eu tô falando de homem né as mina a maioria queria ser a rosa mesmo ou a amarela né que a amarela também era uma mulher agora o vermelho era a cria power ranger vermelho você é louco todo mundo queria ser o ranger vermelho qual foi seu momento mais assustador na rua mano momento assustador assim viado que me deu um susto nossa mano acho que foi a live zona do pessoal da roda de macumba foi bem sinistra a rodona lá assim no meio da neblina não por causa da macumba em si tá ligado eu falo mais pelo clima era uma puta mano neblina o bagulho tava bem tava bem chino estrebo olha eu morrendo eu tô pelado aqui eu fui distrair pra ler o chat me fudi ixi 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 qual foi fiote olha os momentos aleatórios que acontece o cara para mano corre corro não rapaziada não tem medo não fi ixi vai você viu os cara parou ficou me olhando rapaz do nada cachorro corre nada rapaziada corre nada aqui não corre não mano vou subir aqui pra cima continuei só andando vamos ver se eles vai dar a volta agora eu tô meio ligeiro se eu precisar correr tem um mato aqui rapaziada mas não corre rapaz nunca você corre mano nunca corre eu já ensinei isso pra vocês já não corre que é pior rapaz não corre vocês só tem momento específico pra correr mano não corre peraí que eu até perdi o foco aqui rapaz deixa eu ver se esses mano tá ali se eles vão dar a volta ou não você é louco fi se eles for dar a volta eles vão sair aqui ó ou eles estão dando a volta eles vazou não aqui não tem como dar a volta porque aqui é sem saída nosso bairro aqui é grande rapaz lá em cima é o guardinha é o guardinha mesmo lá o guardinha vocês viu rapaziada os caras passaram ganhando fi eu só continuei andando mano vou explicar pra vocês rapaz o porquê que vocês nunca devem correr mano nunca corre porquê presta atenção vocês vão entender eu vou explicar pra vocês a situação eu já expliquei isso algumas vezes mas pra quem é novo não entende eu vou explicar porquê que eu não corri mano uma o que que acontece na natureza vocês já viram uma onça atacando um bicho um predador atacando um bicho a onça vai chegando perto vem chegando perto qual que é o momento que a onça começa a correr atrás da presa hora que a presa corre entendeu mesma coisa mano se você estiver numa situação suspeita o bizarro que nem estava a minha agora que os caras parou o carro ficou me encarando me olhando vocês não correm o que que eu fiz eu não fiquei parado olhando pros caras eu ia falar e aí irmão o que que vocês quer mas eu falei não vou nem falar nada vai de momento entendeu você vai analisando a situação então o que que você faz o que que acontece na natureza você o bicho corre a onça corre hora que a presa corre hora que a presa corre a onça corre atrás então mano primeiro passo nunca corre o que que eu fiz aqui continuei andando eu não corri eu continuei andando se os caras desce o bote primeiro não sei descesse do carro Deus me livre anunciasse um assalto ou alguma coisa desse tipo aí pra onde que eu tava indo não sei se vocês percebeu eu tava indo pra esse mato aqui ó então o que que eu ia fazer eu ia correr no meio do mato quer ver eu vou apagar a lanterna o mato é tudo escuro os caras não iam conseguir me enxergar ali no meio do mato por exemplo se eles tivessem armado eu nem conseguir me dar um tiro ali no meio do mato entendeu até virar a lanterna do carro eu já tinha corrido por trás da construção ali ó pulava aquele muro já era então já tava tudo pensado então qual que é o primeiro passo não corre mano nesse tipo de situação não corre o que que eu fiz não corri continuei andando já fui bolando uma rota tá ligado já fui bolando uma rota de fuga caso desse merda e aí vocês veem os caras ficam encarando por que porque quando você não corre a presa a presa não o predador vai pensar o que porra esse cara deve ter alguma coisa na manga quando você corre significa que você não tem nada significa que você tá com medo entendeu então assim rapaz hipótese alguma não corre você só corre quando a situação permite vocês correr que nem na última live eu tava num lugar completamente no meio do mato aleatório apareceu um carro bem longe de mim entendeu os cara nem me viu nem tinha como me ver você me viu não dava tempo de chegar até mim o que que eu fiz mano vou correr um pouco comecei a sair fora e corri entendeu mas o momento permitiu agora aqui nesse momento jamais vai correr por que porque eu demonstro fraqueza eu demonstro que eu não tenho nada eu demonstro que eu não tenho poder nenhum demonstro que eu tô com medo então se eu não corro mantenho a postura firme só continuo andando os cara vai falar pô nós tem coisa aqui mas o cara pode ter também entendeu então é isso rapaziada fica ligeiro nisso aí é uma liçãozinha pra vocês aprenderem por isso que eu falo sair de madrugada rapazia é perigoso acontece uns bagulhos assim que é só Deus mesmo claro que eu não sou ninguém não sou peito de aço não sou melhor do que ninguém é só Deus pra guardar mas a gente tem que ter essas malícias aí mano que ajuda a gente pra caralho tá ligado ajuda a gente pra caralho ó um pneu vazando é um pneu vazando ah não deve ser o ar é o ar mano tem quem que tá perguntando o que aconteceu não aconteceu nada demais rapaz simplesmente eu tava vindo aqui na rua e passou dois caras dentro de um carro parou o carro ficou me encarando mano me olhando tá ligado aí eu continuei andando não, não é Curitiba rapaz mano obrigado aí humilhação pelo milho tamo junto aí os cara virou aqui ó essa rua aqui que eu tô indo agora os cara virou e subiu aqui eu achei que eles iam dar a volta mas eu acho que não tem como dar a volta eu acho que eles devem ou eles pegou a pista eu vi eles subindo eu não sei se eles subiram essa rua entendeu eu não sei se eles subiram essa rua ou se eles pegou a pista aqui mas enfim rapaz rapaz é isso mano tem que ter essas malandragens tá ligado tá ligado porque senão toma no cu mano é o que eu falo mano a madrugada é assim rapaz vocês veem até agora até agora nós de boa nós de boa trocando ideia não tinha acontecido nada demais quando menos espera acontece alguma coisa entendeu então é isso mano a nossa live é sobre isso é aleatório as vezes acontece uns bagulhos as vezes não acontece nada então enfim a gente tem que sempre estar atento sempre tem que ficar prestando atenção tá ligado pra não se fuder e são pequenos detalhes mano que que ajuda tá ligado tão perguntando que carro que era mano era um carro branco agora a marca eu não faço ideia mas era um carrinho bom não era carro ruim não madeirosca do Brasil o que que tá batendo ali fazendo barulho deve ser o fio da bandeira aqui mas é isso aí rapaz deixa eu virar aqui qual cidade que é Iturama mano interior de Minas é nossa eu sem boné não eu sem óculos cegão então rapaz é o seguinte é é o que eu falo pra vocês mano a noite a madrugada não é brincadeira tá ligado é um bagulho que eu faço porque eu gosto eu tenho experiência pra caralho em andar de noite então tipo assim não é um bagulho que ai vou fazer porque é legal porque é divertido tá ligado eu gosto é gostoso andar na madrugada é da hora você explorar os lugares mas é o que eu sempre falo pra vocês mano deixa que eu faço e vocês ficam no sofá de vocês curtindo aí em segurança tá ligado porque é um bagulho sinestreba agora a dica que eu dou pra vocês se por um acaso é um dia vocês precisarem sair de madrugada sei lá rapaz por nenhum motivo eu já falei isso em várias lives mas como sempre tem gente nova sempre tem coisa nova tem pessoas novas chegando é bom falar de novo tem os macetes que vocês tem que aprender mano que é o que primeiro macete nunca corra rapaz só se a situação permitir que nem eu já expliquei mano se vocês veem uma situação de risco se vocês correm a primeira coisa que vocês vão mostrar pra pessoa que quer te agredir pro teu agressor que você tá com medo mano se você correr significa que você não tem uma arma que você não tem um jeito de se defender que você não sabe se defender tá ligado você vai tá passando pra essa pessoa que mano eu não tenho nada eu tô com medo eu preciso fugir senão eu vou me fuder é o mesmo cara rapaz aqui ó não, não é não não é não passou um carro branco que mais é um ônibus o carro que passou me filmando era um sedã então você vai passar pro teu agressor que é o que? que você não tem nada então não corre vocês vão e continuam andando vocês mano primeira coisa se mantém na postura não demonstra medo continua andando tá ligado? enquanto você vai andando se mantendo na postura o que você faz? vai bolando uma rota de sair fora mano vai bolando uma rota de sair fora quietinho hora que der a chance de você sair fora você dá a linha na pipa é outra coisa anda com alguma coisa pra você se defender né mano que pode andar na rua no caso isso aqui que eu tô na mão que eu não vou falar o nome muita gente conhece é um bagulho que que é permitido tá ligado? polícia pode encanar mas daí você fala que é pra defesa pessoal e tá tudo certo é passo número dois mano se um dia você precisa andar na rua sair nunca dê atenção pra estranho não converse com estranho rapaz entendeu? não dê atenção pra estranho não dê assunto pra estranho pode ser alguém falar ai meu filho tá morrendo rapaz não para pode ser verdade pode ser verdade mas se você pagar pra ver você vai tomar no cu entendeu? porque mano a pessoa quando ela tá na sua maldade ela quer fazer um mal pra você ela não vai chegar pra você ai eu vim aqui pra te fazer mal pra te fuder não ela vai usar da malícia então mano já teve caso de mulher grávida na pista pedindo ajuda hora que desceram pra ajudar a mulher grávida mulher grávida de verdade desceram pra ajudar a mulher grávida os caras foram lá e meteram o assalto então assim rapaz o ser humano quando ele tá na maldade ele vai usar de todos os artifícios principalmente do lado emocional nosso então assim não dê moral pra estranho na madrugada rapaz tá ligado? não converso as vezes eu converso porque eu já sei analisar a situação tá ligado? mas quem não manja quem não tem experiência evita rapaz evita não paga pra ver ah mas o cara tinha precisado de ajuda e se o filho dele realmente estiver mal não paga pra ver rapaz que uma dessas você pagou pra ver mano sua vida é uma só já era rodou fecha a cara se finge de louco tá ligado? poucas ideias anda com bagulho pra você se defender tá ligado? permitido obviamente e é isso rapaz se alguém estiver vindo na sua direção você andar na pé o que você faz? continua safe troca de rua tipo você tá andando do lado esquerdo tem alguém vindo da mesma direção que você você vai pro lado direito mano se você tiver te manter muito na postura você pode seguir em frente pá na direção da pessoa mas se você não tiver muito passo se você não tiver muita experiência muda de rua muda de rua mas muda na postura se você mudar de rua a pessoa mudar de rua também ela tá na sua maldade aí já é um alerta entendeu? mas é isso aí rapaz esse é o básico mas o que eu recomendo mesmo o mais recomendado de fato é não façam isso só faça só curte a brisa que eu andando na rua fazendo pra vocês isso aqui e fiquem na segurança do lado de vocês deixa eu tomar uma água é eu vou dar mais uma voltinha aqui e e encerrar a live daqui a pouco demorou rapaz que amanhã amanhã não tem live não hoje é domingo né? amanhã é segunda-feira mano deixa eu tomar uma água gelada 7 graus a água duvido que tem 7 graus essa porra tá em 7 graus tá bem gelada tô ouvindo barulho daqui de cima deve ser o a casa das primas deve tá torando lá eu nem sabia esse tempo eu passei lá filmando a casa das primas os cara que falou pra mim que era a casa das primas nem fazia ideia tem uma pessoa descendo aqui rapaz na rua pela estatura física parece uma mulher parou quer ver? eu vou filmar pra vocês acabo de falar em bizarrice já começa já essa porra é só abrir o bocão é que a flecha da moto atrapalhou rapaz olha lá a pessoa ali vocês conseguem ver rapaziada olha lá vocês conseguem ver que ali tem uma pessoa olha lá começou a subir começou a subir não sei se vocês tá vendo ou não tá bem aqui vou tentar colocar o dedo olha lá subindo olha lá começou a subir sumiu vocês viram que bosta só foi eu falar me viu aqui parou de descer enfim rapazi é isso me viu aqui parou de descer continuou continuou subindo é isso aí rapazi é marcha na boneca pega a visão do que eu passei pra vocês acho que eu nem vou dar mais uma volta não vou encerrar a live por aqui mesmo tá tendo bagulho ali na casa das primas provavelmente dá pra escutar daqui e é isso rapaziada tamo junto naquele speak quem não tiver seguindo mano essa caminhonete aqui já passou aqui umas duas vezes rapazi não passou eu tô ficando louco e aí outra dica outra dica importante antes de eu encerrar rapazi tá andando na rua de madrugada por algum motivo que seja mano sempre aqui ó observa tudo rapaziada tudo tudo mano qualquer movimento estranho qualquer bagulho que vocês suspeitar um movimento uma pessoa mano não paga pra ver rapazi simplesmente mano não paga pra ver rapaziada não paga pra ver que a vida de vocês é uma só outra dica que eu faço isso muito mas é as vezes tem gente que pode achar que é loucura da minha cabeça mas eu faço pra mim funciona eu gosto de fazer independente do lugar que eu esteja se eu tiver num restaurante japonês comendo comida eu sempre vou entrar num restaurante vou sentar num local estratégico aonde eu possa fugir mano de alguma forma num incêndio num assalto mano sempre rapaziada eu tô ligado a milhão nunca fico de costa pra rua só se tiver alguém olhando as minhas costas tá ligado sempre procuro um lugar estratégico mano eu faço muito isso rapaziada funciona muito já saí fora de assalto assim várias vezes já saí fora de assalto assim já deixei graças a Deus logicamente Deus me guardou me protegeu mas eu já consegui fugir de assalto assim percebi que ia rolar um assalto sai fora eu saí os caras meteu o assalto porque eu tava ligado então as vezes você tá num lugar você acha que você tá seguro mas você não tá então é fica sempre ligado rapazi procura um lugar uma rota de fuga um lugar estratégico por exemplo aqui que nem eu tava sentado de costa pra vocês eu tava completamente errado porque aqui atrás tem um posto cheio de caminhão pra vir alguém dali entendeu mas eu tava aqui conversando com vocês rápido mas eu sempre tô ligado então é isso sempre visão sempre ligado segue nós no insta pra não perder as próximas lives que eu vou avisar lá se inscreve no canal do youtube segue aqui no tiktok também obrigado de coração todo mundo que encostou que deixou a like deixou o like obrigado os moderadores que o bagulho é louco tamo junto rapaz naquele speak e é isso aí mano é um beijo na nada esquerda de vocês eu sei que vocês sentiram uma coceirinha agora aqui no bumbum do lado esquerdo todo mundo sente é inevitável mas é isso rapaziada obrigado por acompanhar eu até aqui nessa jornada de uma horinha de live tamo junto mano vocês é gringo obrigado por tudo naquele speak o bagulho é louco fique com Deus mano uma hora a live tem que acabar né rapaz também tô cansadão preciso descansar tamo junto mano se não segue no insta tá perdendo muita coisa segue nós que o bagulho é louco que eu vou encerrar com a língua hein ó será que eu consigo? tá difícil encerrar com a língua agora eu vou tentar lá a bufanha ih rapaz eu já fui melhor nisso hein mano já fui melhor nisso vai ter que ser com o dedo mesmo tamo junto ah caramba o bagulho é louco fui mano beijinho na nada esquerda de vocês fica com Deus